Então bota a mão pra cima, enquanto os cria balançam o ombrinho Balança a gloca e pua que tem gente que morre assim Enquanto um dança, enquanto outros morrem no meio da favela Enquanto alguém faz operação pra matar quem tá no beco dela Eu faço tudo que eu posso, a honra de onde eu venho, pô e sua cria Já que o que eu posso fazer é só derramar a minha poesia Em cima da minha canção, em cima desse meu coração Em cima do bicho que o chapola coloca pra poder fazer improvisação E é do mesmo jeito que quiser, eu bololô, ralala Já que você vai ralar, eu faço sua mente embolar Já que faz a minha mente embolar, isso é sarcasmo Eu desenbolo minha mente com rap e eu crio laços Ele não sabe o que é rap, deixa eu explicar Que na favela também tem muita história pra contar Tipo um baile funk, tocando funk da hora Pia com mic na frente, nego já se apavora Acha que é brincadeira? Desculpa explicar Pololô, rá rá rá, hoje o santo vai surtar Eu, fazendo a rima bem maneira, cara Repara agora, falam que isso te oculta Você falou que na favela tem operação Eu faço uma operação, minha rima é cirúrgica Você não pega essa fita, desculpa te dizer Não entendeu, por reprise pra você ver Vou, 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 3, 2, 1, vim lá Dia de crime na comunidade, nós tá tomando de assalto Tudo isso fazendo hip hop Isso é foda, cê sabe que é maneiro O compromisso com a velada tá no topo Sabe que esse é o dilema Com um beat de punk na batalha do 9 A bia tá roubando a cena Fazendo isso, cê sabe que é foda, parceira Cê sabe essa estrela Você é cara e companhia se fudeu Que hoje a vitória vai vir pela velha Faz o patrão, faz bebê Sabe que é foda e talvez se repara Sua cara de deboche parece o meu cu cagando Toma o cu na cara Que merda, errei a rima, todas Oh, 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 oh Geral, 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 3, 2, 1 Você disse que você faz operação Eu sei, mas tem muita gente que fala isso e tá atrasado Você realmente faz operação Confunde guarda-chuva com arma Acho que cê enxergou errado Então, é melhor você parar Porque tem muita coisa que aqui não é cirúrgica Eu queria fazer uma operação de busca Mas o clipe eu não posso, o rosto pode mostrar Então, eu sei, é diferente Porque cê fala e tá normal O clipe na favela a gente queria gravar Mas tem um cara que é procurado Então, eu não posso, isso é normal Quem quer terceiro round faz barulho É isso Vamos que vamos Bate e volta, 4 voltas, 2 rimas Aí, bota a mão pra cima, geral, aí Bota a mão pra cima, geral, aí Bota a mão pra cima, geral, aí Vocês também do canto aí, pô Geral, geral Já vai passando a vibração, a vibração, a vibração Geral Isso, 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 ó Vibração, joga a mão lá em cima, joga Aí, tá estiloso pra caraca, mano Você é o exemplo daqui Joga a mão lá em cima, pô Mais bonito da roda, porque é isso Aí, aí, ó Aí, aí, ó Vibrações, vibrações, vibrações Vibrações E aí, e aí Em geral E aí A mão pra cima E aí E aí Assim, ó Assim, ó E aí Tão bem Tão bem, tão bem Eu disse, do bumbum, é o tempo e o bagulho é bom E aí Faz o cão E aí Faz o cão E aí Eu disse, do bumbum, é o tempo e o bagulho é bom E aí Faz o cão teil Fiquei! Fiquei! Fiquei no ar! 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 Quero que se foda todas as suas canções Já que você fala das operações pra diminuir nações Pra matar quem tá fazendo muito isso é puro esforço Já que você faz isso eu sei que você destrói o meu povo Cê tá me confundindo com polícia? Sério que isso é pativaria? Quem falou de operação é você Sou hip hop e respeita a coerinha Sabe que é foda desculpa que isso é sessão? Sou mina que já foi revistada por homem porra Ninguém me escui do paredão É por isso que cê entra verra Mas quando foi dentro da minha batalha Eu não deixei eles revistar guerra Então eu melhoro falar Mano essa é cicatriz Eu também te vi uma batalha Salve para a matriz Abraço pra guerra mano Cê sabe que é o calibre Eu e a guerra sozinha Depois da batalha dormindo na rua em Jacarayipi Cê pega essa fita chegado Desculpa no improvisado Não é só chorar a sua batalha chegada Agora cê morre gasgato Não morro engasgado Mano sabe que essa é a lua Já botei cinco vagabundo no quarto Pra não ver dormir na rua Ei eu também faço isso mano Isso não é intriga Se eu não tenho trabalho Se eu não tenho dinheiro Pensei a barra Não é maluco Seja mais prestaleiro Quando eu fui para São Paulo Eu dormi em um banheiro Cê tá maluco na sessão Me deram um banheiro Bijo no chão E nem um colchão Vai tomar no seu cu Se é vacilão Pois eu sei que quando você foi lá Você dormiu junto com o gordão É melhor você parar Sabe por que? Mano ele é intriga Ele é a pessoa que ajudou a encher sua barriga Você tá maluco Mas que se ajudou sem trela Porque lá passava fome E eu morria na favela Gordão chega mais Isso aqui é o sacasso É o Gordão voltou E tomou a cena de assalto Não tomou de assalto Sabe por que? Quando você fala é um nome exalto Tem gente que toma cena de assalto Mas isso é escroto Você não tomou ela de assalto Você veio com a rouba do soto Roubar o que? 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 É bora 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 Vem cá de pé Três Três Um Viva Não me roubar do soto Tudo bem Isso aqui é o que vocês pensam O pane camina nessa porra Vem tomar um que me pertence Vai tomando um soco com você Falando na minha vez Cadê sua postura? Respeito 2 Pra sugerê Vamos pra batalha Vamos, vamos, vamos Aê, aê, palmas ao caralho, faz barulho pra batalha! É isso, bebê, barulho! É isso, quem finalizou, na moral, vota, grita pra quem tu acha que ganhou, velho. Quem finalizou foi a minha direita, Bia, quem acha que quem levou foi a Bia, faz barulho! Diferentemente, quem acha que deu o santo, faz barulho! Vamos lá, o negócio aqui, rapidinho. Barulho pra santo! Barulho pra Bia! Porra, vamos na mão, rapidinho, pra ser o justo. Aê, coisa rápida, mão pra santo, mão pra santo, só no visualamento, ajuda aí, rapidinho. É santo aqui, tá dando aqui, tá dando 15, 20, 27, 32, 48, 53. É isso, abaixa, santo, santo, abaixa aí. Agora, mão pra Bia, mão pra Bia. E, vem aqui, deu 15, 16, 22. Aí, santo, próxima fase. 53 a 22. Tamo junto, santo, próxima fase.